que nem ontem. Olá, boa tarde a todos. Demos hoje aí uns nove minutinhos. A programação anterior atrasou um pouquinho. Então, para dar oportunidade das pessoas terminarem lá na programação, eu comecei um pouco atrás, mas também não pode muito, né? Então, mais uma vez, boa tarde para todos que estão me acompanhando. Tem cinco aí no... visualizando a aula. E aí a gente pensa em começar, então, batendo um papo rápido sobre as principais bibliotecas e, à medida que a gente for tirando dúvida, a gente vai entrando, então, no principal. Até ontem, nos dois primeiros dias de curso, nós vimos os principais elementos, né? Os fundamentos vinculados aí com o Python. Espero que todo mundo tenha gostado. Então, basicamente, nós falamos de Python em geral. Aquele Python que a gente viu até ontem é de boa de programação básica, né? Mas já é bem legal. Inclusive, claro que eu não falei tudo, mas eu falei alguns pontos que eu considero, pelo menos, que são muito úteis para o dia a dia, apesar de serem simples. Hoje eu vou começar falando de outras bibliotecas. Então, para não ficar muito preso só no Python básico, vamos falar de algumas outras bibliotecas que fazem diferença. aí, não apenas para o estatístico, mas também para qualquer outro profissional liberal que necessite trabalhar com computação científica, tá? Então, como sempre, inclusive, como foi até ontem, quem tiver pergunta dos dias anteriores, pode ir colocando aí, tá? Pode ir colocando no chat, que à medida que eu vou enxergando, eu vou respondendo para vocês. Vale lembrar que tem um delayzinho entre o que vocês postam e o que eu consigo ler, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui compartilhar aqui a tela. Eu vou mencionar algumas das que eu considero as principais bibliotecas. Na aula passada, nós falamos da biblioteca Math, que tem ali as ferramentas matemáticas básicas. O que tem lá dentro, dá para fazer muita coisa. E falei também da biblioteca Random, que a gente também vai usar hoje, tá? Então, ela já é uma coisa muito útil. Hoje, a gente vai aprender a simular, né? A simular coisas, a fazer operações com vetores, um pouquinho de álgebra linear, né? Que também é muito importante. Então, para falar, então, o que é que seria que vocês deveriam começar explorando principalmente? Então, principais bibliotecas. O que a gente quer? Eu dividi em três grupos, tá? Primeiramente, o grupo das chamadas bibliotecas básicas, tá? Que são as bibliotecas que permitem dar a base de sustentação para você fazer análise de dados. Aqui, eu estou destacando o NumPy e o Pandas. Eu cito também o SciPy, porque, na verdade, o SciPy é uma biblioteca maior. Na verdade, ele é quase uma distribuição de bibliotecas, tá? Já envolve várias coisas. Já o NumPy e o Pandas, não. Eles são obrigatórios. Você tem que aprender NumPy e o Pandas para você poder trabalhar com análise de dados. E eles são excepcionais. Eles são a base para qualquer ferramenta que é desenvolvida. Inclusive, outras bibliotecas são baseadas nele. Então, por exemplo, o que é que é o NumPy? A gente vai começar falando dele hoje, inclusive. O NumPy, ele é uma biblioteca voltada para a computação numérica. É o Python numérico, né? Numeric Python. Então, o NumPy, ele é o que dá uma estrutura de vetores e matrizes para o Python. Porque eu até poderia trabalhar com vetores e matrizes no Python básico, mas é extremamente difícil eu tentar simular tuplas como vetores e tudo mais. O NumPy, não. Ele já faz isso. Ele já deixa pronto. E ele tem ali, é baseado mais ou menos na estrutura do MATLAB. O MATLAB, ele foi desenvolvido com essa estrutura de matrizes. Então, o NumPy tenta criar um ambiente parecido. Com operações parecidas, com comandos mais ou menos parecidos. Então, ele acaba tendo essa base ali. Então, ela é uma ferramenta muito boa para álgebra e vetorial, no geral. E o NumPy, ele é base para praticamente todas as ferramentas que desenvolvem matemática dentro do Python. O próprio Pandas, ele precisa do NumPy para começar a executar. Então, ele precisa ali do NumPy. Então, você não... Inclusive, não dá nem para importar o Pandas sozinho. Você tem que importar o NumPy e depois importar o Pandas junto. Porque o NumPy é base para o Pandas. Então, a gente vai falar desses dois. Nós vamos falar do NumPy hoje e vamos falar do Pandas amanhã. O NumPy é para a gente fazer... A gente vai ter que se acostumar aqui com a programação vetorial. que, assim, em termos de matemática, todo mundo conhece. É mais uma questão de se acostumar com a linguagem. E o Pandas é para você importar dados, lidar com dados. Claro que você pode gerar dados no formato Pandas também. É através do Pandas que nós conseguimos trabalhar com DataFrame. Então, DataFrame, para usar DataFrame, eu preciso do Pandas. Muito bem. Além desses aí, que são o que eu chamo de básicos, nós temos as bibliotecas gráficas que cá entre nós são básicas também. Tem várias. Tem várias muito boas. Mas a básica, a básica mesmo, que é o que nós vamos ver hoje também, é o Matplotlib. O Matplotlib é sensacional. Ele é muito bacana. Ele é... Tudo que for gráfico básico, tem nele, inclusive mais. Tá? Então, o Matplotlib é uma coisa que você tem que aprender. Ele é fundamental, né? Para análise gráfica no Python. Existem vários outros que têm mais ferramentas, né? O Plotly. O Bokeh é muito legal. Tem o Vpython, que permite você fazer gráficos animados, tipo você fazer animação 3D. E o Ciborne... Não sei, talvez eu não me aguente e mostre um pouquinho do Ciborne para vocês. O Ciborne, ela é uma biblioteca que é baseada no Matplotlib. Então, você precisa do Matplotlib para poder importar o Ciborne. Mas ele dá um passo à frente. Ele consegue ser mais bonito e mais elaborado do que o Matplotlib. Mas é claro que eu vou dar ênfase no Matplotlib, porque como o Ciborne já é um adicional, então eu não assinalei ele como essencial, como básico, tá? Além disso, nós temos as bibliotecas específicas de estatística. Eu chamei de estatística, mas na verdade é de ciência de dados de um modo geral, tá? Então, essas bibliotecas que eu estou mostrando aqui, elas são para aprendizado de máquina, análise de dados. As duas principais, para quem está assistindo, provavelmente o público feito com maioria por estatísticos, estudantes de estatística ou relacionados, é o Status Models. Aqui tem um conjunto grande de modelagem, não vamos vê-las. Nenhum dos dois estaria incluso no Introdução ao Python, no curso de introdução. Teria que ser um curso mais avançado para falar dos dois. aí a gente vai ter que falar de aplicação direta, de séries temporais, de inferência, de modelagem em geral. Então, o Status Models tem função para tudo. Tem o comando Arima, por exemplo, que a partir dele você pode gerar o modelo Arima. E tem o Scikit-Learn, que ele é um... O nome já dá a entender, né? O Scikit-Learn, ele tem um conjunto de ferramentas excelentes para aprendizado de máquina e muitas mais coisas. Então, eu quero rodar redes neurais. O Scikit-Learn é a biblioteca que eu vou utilizar. Tem várias outras que eu menciono aqui, né? O PyMC, que é o... Para análise beisiana. O PyStand também é muito bom. O Keras é bem legal. Já usei uma vez. Mas, no geral, o Scikit-Learn, ele já supri muito dessa necessidade. Então, essas que eu estou assinalando aqui são as principais. É bom também tomar nota dos sites. À medida que eu for visitando lá os sites de cada um deles, eu vou colocando o link aí no chat, tá? Aproveitando que já são quase 50 espectadores aí assistindo, não esqueçam de preencher a frequência quando ela surgir, tá? Fiquem atentos. Então, bacana. Vamos começar a falar hoje do NumPy. Eu vou aproveitar para apresentar o NumPy e depois eu vou apresentar o Matplotlib, tá? Então, vamos fechar aqui. Opa! Estou mostrando o Portais da Magia aqui. Então, a gente vai começar falando do NumPy. Então, antes de falar do NumPy, lembra que eu falei para vocês. Sempre, sempre, um programador que trabalha bem ali com computação científica, se tem uma coisa que ele tem que ter na vida, é sempre a documentação oficial daquela biblioteca que ele usa a mão. Tem que estar nos favoritos lá no browser, né? Sei lá, salva o link. Porque programar não tem jeito. Você vai ter que sempre procurar a sintaxe em algum lugar. Então, é sempre bom você ter. Então, eu vou colocar aqui, esse aqui é o site do NumPy.org. É claro que se eu digitar NumPy no Google, vocês vão ver que tem um monte de comunidade com texto em português. Sei lá, tutorial de NumPy. É tudo o que você precisa saber sobre o NumPy. Com certeza vai ter muita coisa em português, tá? Mas é bom ter a documentação oficial. Se você, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês enxergarem melhor. Opa, aqui eu cliquei no lugar errado. Para vocês enxergarem melhor aqui um pouquinho. Esse aqui é o site do NumPy. E bem aqui tem uma opção escrita documentation, que é ajuda, né? É o help do NumPy. Aliás, o R está com uma documentação nova. Eu achei bem melhor do que estava antes. Gostei também. Então, basicamente, aqui você tem o manual do NumPy, tá? Que aí você vai ter vários... Você pode procurar como fazer uma coisa simplesmente clicando aqui sobre instalação, sobre quick start, o que é que você tem que aprender para começar com o NumPy. Tem uma opção aqui que eu achei muito legal, que é o NumPy for MATLAB users, que ele já sabe que tem gente que está migrando do MATLAB para o Python. Isso acontece porque, vale lembrar que dessas linguagens de programação todas que eu citei, o MATLAB é a única paga. E ela é muito bem paga, porque ela é cara. O que ela tem de boa, para mim, a melhor para a simulação de todas é o MATLAB, ela tem de cara também, que é a grande desvantagem dela. Ela é cara demais. Ela tem uma documentação fenomenal. Você consegue programar só lendo nela, mas ela é cara. Então, daí a vantagem de ferramentas como Python, como R, por exemplo, ou como Julia, ou como Octave, que são gratuitos. Aqui tem uma dica que ele faz tudo como compatibilizar. Tem tutoriais de NumPy, aplicado NumPy, FormatLAB, que aí ele coloca as principais diferenças e tal. E como vocês vão usar na maioria das vezes, que é ter um comando. Como é que usa tal comando? Então, você clica aqui na busca, array, por exemplo, dá um enter, aí vai aparecer na busca dele, olha, vários comandos. É esse aqui que me interessa, olha, o array, essa função Python do array. Aí eu clico nela, aí aparece aqui a sintaxe, né? Olha, tem que ser o objeto primeiro, o tipo, se é uma cópia ou não, qual é a ordem do vetor. Aí ele vai explicando cada uma delas, vai dando os parâmetros, ele mostra algumas coisas, alguns comandos relacionados, tem aqui alguns exemplos de como usar o código, tá? Então, recomendo sempre. Eu vou sempre fazer questão de mostrar a documentação. A minha experiência foi essa, certo? À medida que eu fui aprendendo a programar, eu fui ficando expert em manter a humildade. Ou seja, eu não sei decorar toda a sintaxe de todos os comandos, certo? Claro, com alguma coisa básica a gente vai memorizando, mas não tudo, né? Então, vamos começar falando do NumPy hoje, tá? Então, ó, não percam de vista aqui o site do NumPy, tá? O NumPy tem muita coisa legal, então, vamos começar vendo aqui algo básico do NumPy, tá? Primeiramente, para poder rodar usando o NumPy, a gente tem que fazer uma importação. Num código Python, eu posso importar uma biblioteca em qualquer momento do meu código. Em qualquer momento. Só que, assim, por uma questão de legibilidade do código, a gente costuma, né, ter por circunstância, colocar todas as importações no início do código. É uma questão de costume, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, é... Sei lá, alguma coisa de séries temporais aqui. Vou pegar esse aqui, box de... Ó, o código todo está para cá e para baixo, mas eu peguei todas as importações que eu preciso no código inteiro, eu coloquei aqui em cima porque eu acho mais fácil de saber o que é que eu estou usando. Mas isso não é obrigatório, viu? Só para vocês saberem, eu posso usar o comando de importação em qualquer parte do código, tá? É mais um costume de a gente colocar a importação no início. Mas eu já vi muito programador fazendo importação por bloco, por exemplo. Então, não precisa estar concentrado aqui antes que vocês tenham essas dúvidas, tá? Vamos começar fazendo aqui a importação do NumPy, tá? Então, vamos lá. Import NumPy. NumPy nem é tão grande assim, né? Mas a gente se pode diminuir, eu vou dar um apelido para o NumPy, vou chamar ele de NP. Então, vou dar um Shift e Enter. Sempre ele demora um pouquinho mais para importar as bibliotecas, porque ele está importando muito comando, mas percebe que o NumPy é leve, porque ele rodou rapidinho. Beleza. Então, por onde a gente começa? Bom, no caso do NumPy, bora começar por álgebra linear, que eu acho que é o caminho mais seguro de entender. Primeiro, vamos definir o que é um escalar. Então, o que é um escalar é uma coisa muito útil para a gente saber. Então, vamos colocar aqui escalares. Eu tenho aluno que no trabalho simplesmente fez o relatório todinho no Jupyter Notebook e escreveu como se fosse no Word, colocava os gráficos, indicava os códigos, exportou em PDF e me entregou assim. E foi uma maravilha de ler. Claro, não dá para escrever um PCC desse jeito, mas para um relatório, foi muito bacana. Eu, inclusive, corrigi um assim hoje. Então, vamos lá. Escalares. Bom, o que é um escalar? Um escalar é um número, certo? Um escalar é um número. Então, eu vou pegar uma variável aqui que é, sei lá, 37. Então, 37 é um escalar, tá? Isso aqui é temperatura. Eu posso, por exemplo, dizer, chamar um escalar que é velocidade. sei lá, 80 quilômetros por hora. E posso fazer um comentário aqui do lado. É que eu digo, olha, velocidade em quilômetros por hora. E aqui em cima, por exemplo, eu faço um comentário dizendo que esse T igual a 37 é a temperatura em graus Celsius. Vou colocar aqui a bolinha. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre comentar código, né? Inclusive, gente, eu sei que isso é uma das coisas mais chatas que existem, que é documentar, né? Mas é essencial documentar. Então, sempre se acostumem a escrever o que foi que vocês quiseram dizer com aquela linha ali, tá? Aí, beleza, gente. Dá um shift enter e pronto. Já tem as minhas primeiras variáveis do dia. Tá muito grande isso aqui. Tem a impressão de que tá muito grande. É, tá em 250, né? Se vocês gostarem, é 250. Então, vamos lá. Então, no final das contas, um escalar é uma variável, tá? Agora, o que é um vetor? Essa aqui foi a parte fácil. Agora, vamos para vetores que o negócio começa a ficar interessante, né? Repara que para lidar com escalares, eu não preciso dando um pai, tá? Agora, para lidar com vetores, eu preciso. Então, imagina que eu tenho um vetor coluna, um vetor linha, tá? Então, basicamente, com vetores, eu já posso representar um conjunto de dados. Então, vamos chamar aqui de vetor 1. Eu vou chamar de vetor 1, B maiúsculo 1, um vetor de, com duas dimensões. gente, então, a gente chama NP, que é o meu, minha biblioteca, ou pacote, para quem está acostumado lá do R, né? A minha biblioteca non-py, que é o apelido dela, ponto. Aí, qual é o comando que cria vetores no non-py? É o comando array. Vou criar aqui um vetor array. Lembra que o vetor, esse array é uma função, tá? E como uma função, ela tem que ter parâmetros de entrada. Então, abro parênteses, tá? Então, o que eu vou colocar de parâmetro de entrada, eu tenho que colocar dentro dela, tá? Então, eu tenho que colocar dentro dela. E o que é que ela aceita como parâmetro de entrada? Ela aceita uma lista como parâmetro de entrada, não uma tupla, uma lista. Lembra ontem que nós falamos de listas? Pois é, o comando array, ele aceita listas. E lista te define entre colchetes. Não, colchetes, né? Outra coisa importante, numa, num array, ele aceita listas, mas todos os elementos que eu coloco na lista tem que ser do mesmo tipo e tem que ser um tipo numérico. O que faz sentido, né? É um vetor. O Denison tá perguntando aqui se nós podemos salvar o script em PDF como no Rmarkdown. Podemos. Você vem aqui em File, vem aqui, ó, Export Notebook, porque... Aí tá aqui, ó. Você pode exportar como um texto as que i, ou seja, um TXT, como HTML, que fica bem bonito, inclusive. Você pode exportar e já converte pra LaTeX, inclusive. Você pode exportar como Markdown mesmo, pode exportar como PDF, pode exportar como .py, que é esse script executável aqui. Você pode exportar como .js ou como Web PDF, né? Aquele PDF voltado pra Web. Então, você pode salvar de várias maneiras. Esse meu aluno me mandou como PDF. E dá pra fazer... Só pra relembrar aqui o Markdown, que dá pra fazer coisa muito bonitinha antes de eu continuar aqui pra dar o Markdown. Esse aqui, inclusive eu coloquei o link ontem pra vocês, né? Esse aqui é no GitHub, tem um cara que ele explicava, ó, eu posso criar títulos, né? Posso colocar ênfases, várias formas, posso colocar listas no Markdown, escrever esse formato de link aqui, ó. Posso colocar imagens, é igualzinho o R Markdown. Tabela, tabela é super fácil de escrever, tá? Então, fica aí pra vocês a dica. Dá pra fazer muita coisa com o Markdown também. Aqui é só uma introduçãozinha, mas tem um livro sobre isso, né? Então tá, vamos criar aqui o nosso primeiro vetor. Então, esse aqui vai ser um vetor, bora colocar aqui vetor 10, 5.5. Então, V1, se eu der um shift enter aqui, é um vetor com dois elementos. Tá? Se eu vim aqui e dou um print nesse V1, mais bonitinho um pouco. Aí tá aqui o meu vetor. Se eu não tivesse colocado 5.5, eu interpretaria os dois elementos como inteiros. Não teria mais o pontinho. Isso aqui, é claro, eu fiz um vetor de duas dimensões, né? Posso colocar quantas dimensões eu quiser aqui. 5.5, 100, e assim por diante. Pronto, assim eu fui criando o meu vetor. É aqui o meu vetor linha. O que é interessante é que quando eu crio um vetor assim, ele é simplesmente um vetor. Eu brinco que eu chamo isso aí de vetor adaptável. No Python tem essa coisa, porque quando você define através da função array vetor, ele não é nem linha, nem coluna. Ele meio que serve para qualquer coisa. Algumas vezes isso é muito bom e muito prático, algumas vezes não é tanto. Então, às vezes, para escapar disso, tem uma jogada que eu vou mostrar para fazer daqui a pouco. Principalmente quando a gente vai fazer operações matriciais em que é importante saber se é uma linha ou se é uma coluna, então nessas horas eu vou ter uma flexibilidade. Mas por hora ele é um vetor flexível, ele pode ser qualquer coisa. Agora eu posso também chamar a transposta desse vetor. aí ele vai virar o vetor coluna. A transposta é ponto, porque a transposta é um método. É uma coisa que eu posso fazer com o vetor. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e dizer que o V1 ele é igual ao V1, que é um objeto, um objeto vetor, ponto T. Lembra que eu falei sobre método? O método é uma coisa que eu posso fazer com o vetor. então o T ele é um método do vetor. Eu acho que se a gente vier aqui no aqui de estar aqui no Array, né? Se eu for procurar os métodos, cadê? Parâmetros, vou deixar aqui mais exemplos, exemplos. Ele acabou não colocando os métodos. Mas se eu digitar Transpose aqui, ele vai explicar. Então, esse T maiúsculo aqui é a transposta. quando eu for printar o meu V1, ele continua sendo flexível, né? Não tem jeito. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos com calma, vamos com calma a gente fazer as operações. Então, está aqui. Eu tenho um vetorzinho, tá? Ele é um vetor do tipo... Agora, antes de falar disso, vamos falar aqui de indexação de vetores. Aquilo que a gente... Sim, dá para usar o range para criar um vetor. Mas tem formas melhores de criar um vetor do que com o range, eu acho. O range, ele funciona bem também. Basta colocar o range dentro do array. Aí, ele funciona. Já vou mostrar isso com o range. Mas vamos falar de slice primeiro, de indexação, que aí a gente aproveita e usa o range para brincar com a indexação. Então, vamos aqui. Por exemplo, eu quero pegar só o terceiro elemento ali do V1. Então, o terceiro elemento do V1 é o índice 2. O 55. Lembra, não esquece. Lembra que eu falei para vocês que aquilo que a gente viu em string vai servir para tudo que é de indexação no Python? Também serve com vetores. O primeiro elemento é o elemento 0. O meu segundo elemento é o 1, 2 e o 3. Eu também poderia pedir um slice, né? Eu posso fazer de 0 uma fatia, né? Slice é fatia. De 0 até 2. Então, 0, 1 e 2. Mas lembra, o Python, ele não vai fazer para o 2. Ele começa do 0, ele vai para o 1, mas ele termina 1 antes. Ele importou aqui, o 10 e o 5. Que eu também poderia colocar dentro de um print. Aí ele mostra mais bonitinho. Então, ok. Temos aqui os slices, já vimos como fazer. Lembra que aquilo que a gente também viu para a string também vale para ele. Se eu pegar um v1 e colocar um índice negativo, ele passa a vir de trás para frente. O v1 menos 1 é o último elemento. Sim, o kudu, né? Sim, também funciona como uma sequência. Pode usar também. Muito bem. Outra coisa que dá para fazer é a gente definir o padrão de vetor, né? A gente também pode fazer com vários passos, enfim, de várias maneiras. E a mesma coisa que eu também falei lá em string também vale aqui. Eu quero fazer do 1 vou colocar aqui, né? Do 1 até o final. Eu não preciso colocar nada, porque ele vai até o final. Então, tudo que a gente falou para string está valendo aqui, tá? Aí tem várias maneiras de usar isso também não vão me complicar. Vamos para matrizes agora. Vou mostrar tudinho. Bora ver se funciona com range. Então, bora pegar aqui A igual a range. Eu já nem me lembro, né? Me perguntaram e eu vou colocar aqui, mas eu lembro que dá para fazer. Zero até 10. Se eu mostrar aqui o A, ele não vai mostrar nada, ele só vai dizer que é um range. mas se eu fizer aqui o meu vetor 2 igual a np.array A 20 e 2 para ficar mais bonitinho. Aí ele gera. Então, a forma básica respondendo mais na prática o que o Paulo perguntou ali eu posso colocar o range dentro do array que aí ele gera um vetor. O que cá entre nós é muito prático, né? Inclusive, se eu quiser, por exemplo, gerar um range Ah, eu quero fazer um... Só que o range ele tem uma limitação, gente. Por isso que eu falei que tem formas melhores de fazer sequências porque o range ele gera uma sequência de números inteiros. Então, se eu quiser fazer de 0 a 20 de 2 em 2 funciona legal. Ó, ele faz e criou um vetor com isso, certo? Agora, se eu quiser ir de 0.2 em 0.2 aí ele vai dar erro porque o range ele só funciona com inteiros. Então, o range ele na verdade ele é uma função que serve para gerar índices, né? Então, ela não é a função mais indicada. Mas, o numpy tem uma função para você gerar vetores assim que é o a range, tá? Que é isso aqui, ó. Então, vamos pegar aqui um outro vetor a np.arange que é uma adaptação do range para o numpy, tá? Arange entende mesma coisa primeiro elemento 0 segundo elemento 20 não é obrigatório começar do 0, viu? Sim, sim, seria o sec do R. Tem ainda um outro além do arrange tem um outro que é o link space. Aqui, a gente no arrange qual é a diferença dos dois, né? Desse para o link space. É que no arrange eu coloco início fim e o passo. Então, por exemplo, eu quero ir de 0.1 ou melhor, ponto, né? Em 0.1 Tá? Eu vou dar um print aqui no A. Aí ele, isso aqui é um vetor, vê? Porque ele terminou naquela linha e veio pra outra linha. Deixa eu colocar 10 que fica mais fácil de enxergar. Não, tanto, né? Deixa eu colocar de meio em meio então pra ficar mais fácil. Agora, melhorou. Então, vou colocar aqui no 8 pra enxergar melhor. Pronto, foi de meio em meio. Aí, beleza. Então, o arrange, ele faz a mesma coisa que o range. Só que ele só que ele permite dar passos reais, né? Uma coisa que o range não permite. O outro comando, o link space que eu não uso muito, ele, você define o início, o fim e quantos pontos você quer. Aí, ele que calcula a taxa de amostragem. Aqui, eu tô colocando a taxa de amostragem. Ele não. Você diz, olha, eu quero 100 pontos. Aí, ele faz 100 pontos uniformes. No geral, a gente usa mais o arrange, porque, no geral, a gente quer saber daquele intervalo específico, né? Mas, tem várias aplicações pra isso. Bacana. Então, de vetor, isso aqui é o suficiente. Antes, a gente tem que ir rápido pra poder fazer operações hoje, né? E vamos falar agora também de matrizes. Por que não, né? Matrizes. Vou colocar aqui o markdown nessa linha aqui. Pode matrizes. Então, só esse comando aqui, array, range e o arrange é o bastante pra gente já começar a brincar. Matrizes. Aí, o resto vocês vão vendo lá. Pra definir uma matriz, eu tenho duas maneiras de fazer. Eu tenho o comando array e tenho o comando matrix. Já adianto que o comando array é melhor. Porque com o comando array eu consigo, sei lá, compatibilizar tudo. O comando matrix ele é muito específico pra certas coisas, então, eu mesmo acabo nunca usando. Vamos, por exemplo, aqui definir uma matriz A. Então, nt array aí parâmetros de entrada. como é que funciona ele? Então, eu vou definir dentro dos parâmetros de entrada uma tupla. Então, mais um parênteses. E dentro dessa tupla eu vou colocar várias listas. Então, quero fazer, por exemplo, a minha primeira linha. A minha primeira linha vai ser um, dois, três, porque eu sou muito criativo, certo? Então, esse primeiro vetor, esse comando array, na verdade, que eu estou fazendo é criar um vetor multidimensional. Então, eu vou ter que, você pode imaginar uma matriz assim, né? É como se ela fosse várias matrizes linha, uma em cima da outra. Então, é o que a gente está fazendo. Então, eu dou uma vírgula, vou colocar uma outra linha. Lembra que isso só vai dar certo se ela tiver a mesma dimensão. Então, a gente pode colocar dois, 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 que nem a música do Gilberto Gil, expressa o dois, 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 dois. E na terceira linha, a gente coloca aqui zero, dez, para colocar um número complexo? Não, aí vai bagunçar com as coisas. Vou colocar um menos três aqui. Bom, criamos. Deixa eu dar um print no A. Eu sempre uso print, porque se eu der só o A, ele fica dizendo qual é o tipo, né? Agora, se eu dou um print A, ele esconde o tipo e mostra só a matriz. Mais fácil de enxergar. Então, isso aqui é uma matriz. Tá? Então, está aqui a minha primeira linha, minha segunda linha, minha terceira linha. Então, a minha forma de definir é assim. Eu coloco, eu vou definindo, cada lista é uma linha. Aí, eu dou uma vírgula, passo para a próxima linha. Dou uma vírgula, passo para a próxima linha. Tá? Isso é bem parecido com várias linguagens, né? E aí, como é que eu faço para indexar, né? Para me referir a uma célula específica? Eu faço assim, A maneira de se referir é, é sempre o primeiro índice é linha, o segundo índice é coluna. Então, eu quero pegar esse número 3 aqui. Então, ele está na minha primeira linha, na minha terceira coluna. Mas lembra, não esquece, o Python não começa do 1, ele começa do 0. Então, a primeira linha é 0. A primeira coluna é 0. Então, quando eu digo que ele está na primeira linha, ele está na linha 0, na coluna 1, 2, 3, né? Esse elemento vem aqui, ó. Ele está na linha 0, na coluna 2, ó, 0, 1, 2, tá? Então, eu quero na linha 0, a coluna 2. Eu sei que dou um espaço, vocês já repararam, né? Mas não tem necessidade de espaço, tá? Eu só acho mais estético. Então, vamos colocar assim. Ó, aí ele retorna com aqui o elemento 3, tá? Então, essa é a forma de indexação. Agora, indexação para matrizes, ela passa a ter duas dimensões. Quando eu queria pegar o índice de um vetor, ele tinha uma dimensão. Posso usar uma dimensão só? Então, por exemplo, eu posso colocar o A e colocar 5 bem aqui. Ó, e agora eu tenho uma matriz, certo? Matriz tem duas dimensões. Então, isso aqui, ó, tá fora dos limites. Se eu colocar aqui 1, ele vai entender que ele pegou a primeira linha. ou melhor, a segunda linha. Se eu coloco 0, ele vai pegar a primeira linha. Se eu coloco 5, como eu não tenho uma sexta coluna, ele vai dizer que tá fora dos limites. Se eu coloco 0, e eu faço isso aqui, ó, 1, ele também entendeu. Isso aqui, ó, aliás, deixa eu reformular aqui, né? 2. Ó, então ele aceita tanto assim, ó, linha, coluna, que aí eu me referencio aqui a linha 0, coluna 2, como eu posso colocar a linha num colchete e coluna no outro colchete. Tá? Eu posso fazer referência ao mesmo índice dessas duas maneiras diferentes. Tá? Uma coisa que é bacana é que das duas maneiras eu também posso fatiar. Eu posso dizer, olha, da primeira linha, eu quero a segunda e a terceira coluna. Então, eu coloco do 1, do espondo até o final. Aí ele pegou um pedacinho, ó. Tá vendo? Eu quero pegar um quadrado ali. Então, eu quero pegar o 1 até o final e do 1 até o final. Aí ele pegou uma matrizinha. eu posso repartir também. A mesma coisa eu posso fazer aqui. Eu posso pegar, por exemplo, eu poderia colocar, eu quero a primeira linha todos os elementos. Ele me daria. Também funcionaria ali, tá? Ou, particularmente, se eu posso pegar, eu quero todas as linhas na segunda coluna. Ele me deu também. Tá? Então, bora fazer aqui pro 2. Eu quero o elemento 0 até o 1. Ó! Por que ele só me deu um elemento? Porque do 0 até o 1, lembra? Ele começa do 0, mas ele vai até o penúltimo número. Eu dei dois índices pra eles, o 0 e o 1. Então, ele vai fazer só o 0. Tá? Então, ó. Isso aqui é muito importante saber, porque muitas vezes eu vou ter matrizes grandes e eu vou precisar identificar. Às vezes, eu vou precisar recortar uma matriz. e essa forma de se referenciar aqui também vai funcionar pra data frame. Então, gente, se vocês vão tendo dúvida, vão falando aí, tá? Que é se deixar, eu saio falando sem parar. Bora pegar agora, já entendeu a ideia de slice, eu posso também pegar número negativo aqui? Se é número negativo, ele pega a linha 2 de trás pra frente, ou seja, ele vai pegar esse menos 3 aqui, tá? Mesma coisa, mesmo esquema, tá? Agora, vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que quando eu definia array lá, aquele vetor, ele é meio que um vetor genérico? então eu posso pegar essa ideia aqui de matriz e usar pra definir um vetor específico. Então, por exemplo, ó, vê bem, aqui eu quis definir uma matriz, né? Eu vou até copiar esse elemento aqui, e aqui eu vou criar um vetor, tá? Lembra que vetor minúsculo é matriz maiúscula, né? Ó, bora estudar esse caso aqui. Cada linha é uma lista entre colchetes, tá? Então eu quero representar um vetor que ele é um vetor linha. Como é que eu faço isso? Eu posso fazer da seguinte maneira. Ao invés de usar esse parênteses aqui, eu posso colocar um colchete aqui por fora. É como se essa lista tivesse acoplado numa lista. O negativo é aquilo que eu expliquei, o Paulo está perguntando aqui, em relação ao negativo na indexação, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais, porque se eu, eu vou avançar e não vai fazer sentido. O negativo é o seguinte, lembra do, bora pegar aqui o vetor, acho que com o vetor a gente entende melhor. Nosso vetor aqui é 10, 5, 55, 10, certo? Isso aqui é a mesma ideia que a gente viu para a string, tá? Se eu usar um índice positivo, eu estou lendo o meu vetor da esquerda para a direita. Se eu uso um índice negativo, eu estou lendo o meu vetor da direita para a esquerda, tá? Eu estou lendo ao contrário. Então no índice positivo, eu leio da esquerda para a direita, no índice negativo, eu leio da direita para a esquerda sem o zero. Então, por exemplo, o meu vetor V1 é 10, 5, 55 e 10. Portanto, o meu vetor no índice menos 1 é da direita para a esquerda. Então eu pego aqui, é o 10. É o 10. Só que essa mesma regra eu também posso fazer com matrizes. Foi o que eu mostrei aqui. Eu, na linha, eu fui da esquerda para a direita, 0, 1, 2. E na coluna, eu vim da direita para a esquerda. Fui do menos 1. Então eu posso apontar direções diferentes numa matriz. Aqui o Paulo fala que no R é o remove. Nossa, só que esse comando eu pensava que ele fazia outra coisa. Aqui não. O índice negativo de só vai na direção oposta. ele não remove especificamente. Mas é bacana. Isso, na verdade, tem uma utilidade legal em certos momentos. Voltando aqui, olha. Quando eu faço aqui, quando eu defino com dois colchetes ao invés de só de um, eis o que vai acontecer. Nada, né? Porque eu não coloquei lá para printar o A. Aliás, ao invés de printar o A, vou colocar só o A aqui. E eu defini um vetor aqui, mas vamos printar. Agora. Isso aqui é um vetor linha. Agora, bora pegar isso aqui. E agora eu quero fazer um vetor coluna. Como é que funciona o vetor coluna? Se cada colchete, se cada colchete é uma linha, então, como é que eu faço? Eu faço, ó. Simplesmente fecho o colchete em cada elemento. e cada colchete está definindo uma linha. Agora, o 1 está na primeira linha, o 2 está na segunda linha, o 3 está na terceira linha. Aí, vamos fazer aqui, ó, o meu b. Ó, aí ele fez um vetor coluna. Para colocar um print para ficar mais bonito. se eu colocar uma linha só representada, ele faz o vetor linha. Se eu coloco um elemento em cada, se eu fecho um colchete em cada elemento, eu fiz um vetor coluna. O que define uma linha numa matriz é o colchete. Então, aqui, na verdade, eu fiz uma matriz onde cada linha só tem um elemento. Essa aqui é a ideia simples, tá? Então, essas são as duas formas genéricas de representar vetor. Quando eu trabalho com vetores, eu trabalho só dessas duas maneiras aqui, ó. Que é muito prático. Na prática, quem está trabalhando com vetor está fazendo operações com esse vetor. Então, é bom que ele seja definido como um mapa a três linha, um vetor linha, um vetor coluna, tá? Aqui tem mais comentários. O Paulo complementou, ele disse que no R remove a linha ou coluna. Ah, não, mas aí é um outro romano. Aqui a gente tem o remove também no Python, que é um método. Você coloca vetor, ponto, remove. Tem o del também, que é o delete, né? Que ele deleta um elemento em particular. E o remove, ele pode remover uma linha ou uma coluna direto também. Também tem, só que é um método. Aqui eu estava me reflindo mais a índices. E o Charles perguntou, só remove com uma vírgula depois do menos um? Ah, só remove com uma vírgula depois do um. Tá, tudo bem, foi uma afirmação. Sim, isso mesmo, Charles. Espero ter entendido isso. Vetor linha, vetor coluna, matriz. Pronto. Você já está preparado para trabalhar com vetores e linhas. Bora testar isso através das operações. Mas antes de fazer a operação, lembra que na nossa primeira aula, eu falei uma coisa misteriosa? Eu falei que o Python, por ser uma linguagem de programação mais moderna, apesar de ser de 89 e de cônio geral, ela era muito voltada para a programação orientada ao objeto. E que tudo nela é um objeto. E que eu falei que naquele momento essa minha afirmação não ia fazer muita diferença. Agora vai fazer. Vetores e matrizes são objetos. se eles são objetos, quando eu crio uma variável, essa variável, na verdade, o que ela significa? Ela é um rótulo. Eu criei um rótulo para aquele objeto. E eu posso ter mais de um rótulo para o mesmo objeto. Só que se eu mexo no objeto, eu mexo nos dois rótulos. Então, olha só o que acontece aqui. Bora criar duas matrizes. uma matriz A e uma matriz B. Então, cadê a minha matriz A? Bora pegar a minha matriz A. Minha matriz A é essa matriz aqui. Então, bora pegar uma matriz B e dizer que ela é igual a A. Bom, aqui eu tenho uma matriz A e uma matriz B. Mas lembra, na verdade, eu não tenho um espaço na memória chamado A e um espaço na memória chamado B que nem no R. Eu tenho, na verdade, um objeto array que é uma matriz e eu dei um rótulo a ele e atribuí ali um rótulo chamado A. E eu agora atribuí um outro rótulo chamado B. Os dois apontam para a mesma matriz. Então, olha só o que acontece. Se eu pegar o B eu quero pegar o B esse do meio esse do meio que está no 1 1 né eu vou mudar esse valor para menos 49 Bacana. Então, vocês já viram que dá para fazer isso, né? Eu posso selecionar um valor específico da matriz e mudar o valor específico da matriz. tá? Ou seja, ele não é irremovível que nem a trupla. Eu posso mexer na matriz assim como eu posso mexer no vetor. Mas, olha só eu mexi na matriz B isso aqui, gente é a minha matriz B eu não mexi na minha matriz A certo? Vamos ver aqui a minha matriz A errado eu mexi na matriz A olha, a minha matriz A tinha um 2 aqui no meio aí eu disse que o B era igual ao A e mudei o elemento 1,1 da matriz B para menos 49 aí eu fui abrir o A e olha o que aconteceu eu também mexi no A porque eu mexi o objeto então quando eu mexo no objeto eu mexo nas variáveis todas tá? Viu? Eu falei que era importante então assim utilidade para isso de você ter vários rótulos para o mesmo objeto vai ter isso que é mais complicado por hora a gente precisa na verdade se preocupar beleza como é que eu faço isso? porque muitas vezes você vai querer criar uma cópia daquele objeto você vai tipo assim eu tô trabalhando com uma série de dados aí eu vou começar a fazer operações nessa série mas eu não queria fazer operação direto naquela variável eu quero criar uma outra variável igualzinha pra nessa eu vou mexendo e se eu precisar da original eu ainda tenho a gente faz muito isso em código em script certo? mas se eu dou um B igual a A se eu modificar a minha segunda variável eu também modifico a primeira como é que eu saio dessa? é aí que entra uma função que é a função copy na verdade copy tem duas formas de fazer isso eu posso usar a função copy que é por exemplo qual é a maneira correta de fazer? bora pegar o meu A bora voltar o meu A pro meu estado original aqui na verdade basta eu executar esse aqui eu executo aqui e volto lá pra baixo aí meu A já mudou de volta tá? então eu quero criar uma cópia do A então eu posso dizer que eu vou criar uma matriz C NP aí tem uma função do NumPy que se chama copy copy A aí ele vai criar uma cópia de A tá? é uma cópia de A ela é uma cópia eu criei um outro objeto não é mais o mesmo objeto então se eu mexer naquele mesmo elemento lá colocar menos 49 opa vou colocar aqui o C ó menos 49 agora se eu for colocar aqui o A ó não mexer no A porque eu criei uma cópia do C tá? então eu posso criar uma cópia nesse momento eu tô criando um outro objeto que é uma cópia do primeiro objeto então a minha variável agora tá associada a objetos diferentes isso é uma forma de fazer uma outra forma de fazer é usar um parâmetro da função Array pra voltar pra nossa variável B aqui que é NP ponto Array a minha matriz A copy igual a true ó isso aqui não vai dar certo viu true é com letra maiúscula sempre isso aqui faz a mesma coisa tá aqui eu usei a função copy que cria uma cópia e aqui eu usei o parâmetro copy então no Python eu acho que no R é parecido com isso né quando eu quero fazer usar um parâmetro dentro da função eu tenho o nome do parâmetro igual ao valor do parâmetro né então aqui na verdade é um parâmetro da função Array as duas coisas fazem a mesma coisa tá aí vai da escolha eu acho a função copy mais legível se você escreve isso no código fica muito evidente que você está criando uma cópia do vetor tá então eu acho ele mais legível do que fazer isso aqui mas as duas coisas estão certas tá então gente preste atenção nisso tá senão vocês vão acabar fazendo bobagem às vezes então beleza com isso aqui pouco né rapidinho você sabe lidar com vetores é claro que o numpy ele não é só isso o numpy é muito mais do que isso então o numpy ele me permite fazer milhares de coisas tem várias funções importantes tem função de transpor tem operações entre matrizes então bora ver um pouquinho dessas operações aqui mas para introduzir para vocês pegarem um jeito de saber que existe tá além disso o numpy ele também já tem algumas funções pré-definidas então de novo eu esqueci gente de colocar aqui no silencioso deixa eu colocar então vamos lá eu quero por exemplo criar um vetor diagonal então eu coloco aqui np diag parâmetro aí o parâmetro do meu vetor diagonal cobrador espero que não seja espero que seja alguém da oficina vamos lá eu vou colocar qual a diagonal que eu quero então por exemplo eu quero uma diagonal que é um dois três quatro aí ele vai criar uma matriz de ordem quatro onde a diagonal são esses quatro elementos curiosamente ontem era saível só para vocês saberem falou que é iFood aqui então vamos lá olha aqui aí ele cria deixa eu colocar um print que aí fica mais bonitinho né aí ele cria uma matriz diagonal cuja diagonal é o vetor que eu coloquei aqui então ele vai ter várias dessas funções são funções muito úteis no geral então por exemplo eu quero criar um ah uma que é extremamente útil uma muito muito útil eu quero fazer uma matriz D aqui que ela é uma matriz só de zeros tá acho que toda linguagem de programação tem uma matriz só de zeros dessa então você coloca os parâmetros dela aqui e você coloca a ordem numa lista eu quero linha dois por dois bora lá bora colocar cinco por cinco aqui fiz uma pequena bobagem porque o zero é um comando do numpy eu sempre tenho que me referenciar um numpy e é uma boa ideia também eu mostrar pra vocês o que é o D né é claro que esse print D é só porque eu tô dando aula pra vocês né na programação mesmo fluida a gente não só coloca o print se a gente quiser ver né isso aí olha aí uma matriz de zeros eu quero criar um vetor de zeros eu quero um vetor coluna eu coloco aqui uma coluna coluna de zeros além dessa função eu tenho também uma função que faz com uns eu posso criar um vetor de uns é o ones gente eu uso muito esse negócio exatamente o Paulo pegou justamente o que eu ia falar a gente cria vetor de zero ou de um né porque um elemento meio que dá adição outro da multiplicação justamente pra eu já criar um vetor pra poder armazenar coisas que eu vou colocar num for por exemplo aí eu vou gerando armazenamento lá então é é muito muito prático pra pra simulação tá inclusive a gente vai fazer isso daqui a pouquinho também pra simular outra coisa que é muito útil é deixa eu ver eu tinha separado uma aqui útil pra vocês também que é o comando matrix só que o comando matrix ele ah tá ele realmente não é tão relevante quanto o array tem uma outra que é útil aqui também já que a gente falou de diagonal é a identity ele faz uma matriz identidade por exemplo de ordem 4 ó ele criou uma matriz identidade aqui assim se eu quero só uma identidade isso aqui é mais enxuto né o que eu só faço é colocar a ordem mas é claro que eu posso criar uma matriz identidade usando essa diagonal aqui tá então acaba que isso aqui tem uma eu posso fazer das duas maneiras tá o diagonal ele é mais ele é mais amplo mas esse aqui fica mais limpo e fica mais evidente no teu código né que você criou uma matriz identidade ali outra coisa que é importante é também saber fazer com a transposta saber lidar com a transposta bora pegar uma matriz aqui que a gente pegou a matriz bora pegar uma matriz diagonal bora chamar de matriz F eu quero fazer a transposta dessa matriz tá então tá aqui a minha matriz F criei tá e eu quero agora a matriz transposta de F eu vou chamar de F P né igual a NP ponto transpose F primeiro vou mostrar né a F ali agora F agora F agora F é mas a transposta de uma diagonal é a diagonal não fez muito sentido isso bora pegar uma matriz melhorzinha aqui agora vou colocar aqui array sempre esqueço isso coloca aqui deixa eu ver dois três e aqui eu coloco cinco e seis tem alguma coisa aqui? ah tá faltando o cochete agora vamos fazer a transposta do F então ele fez a transposta o que era linha virou coluna o que era coluna virou linha aqui ó a coluna é dois cinco três seis agora virou linha dois cinco três seis é a transposta mas na prática eu mesmo nunca uso isso aí não eu uso isso aqui ó se eu for fazer eu vou fazer aqui o AT eu pego na verdade a minha matriz F ponto T maiúsculo que é um método da matriz eu acho usar o método mais limpo e mais interessante do que usar o transposto porque isso aqui você pode por exemplo às vezes a transposta ela tá no meio de uma equação então você usar um transpose lá deixa a equação muito grande então esse usar o método T maiúsculo é mais interessante pra você escrever uma uma equação mais compacta por exemplo uma outra operação que também é útil é que vale a pena de saber deixa eu ver aqui tem o shape né tem a função shape que é do numpy também deixa eu pegar aqui np ponto shape a o que é que o shape me diz tá só que ele pegou a A que é lá de cima deixa eu colocar a T bem aqui essa função aqui shape ela me diz qual é a ordem dessa matriz olha ela tem duas linhas e duas colunas tá então isso aqui é como se fosse o size do matlab tem vários comandos que são assim eu quero eu quero pegar as dimensões dessa matriz então a função shape é super útil também pra gente tá vamos ver aqui as operações gente se for tendo dúvida tá simples por enquanto né o din do R isso que eu tô tentando lembrar que no matlab é size então bora ver aqui algumas operações então bora pegar uma outra matriz isso aqui é minha matriz A T eu tenho minha matriz F vamos criar uma matriz B aqui que é uma matriz uma matriz que vai ser assim 1 0 0 e 1 tá criado então eu posso querer pegar uma matriz C e somar a matriz A com a matriz B opa só que aí elas são do mesmo do mesmo tamanho vamos ver ah minha matriz A ela tá lá em cima ela é 3 por 3 não é matriz A T ah sempre esqueço então ó simplesmente somei uma com a outra isso é super fácil somar subtrair é exatamente o que vocês acham que é o que que é diferente multiplicação aqui é que tem que ter o cuidado deixa eu pegar deixa eu mostrar aqui em cima a matriz A pegar isso aqui vou colocar aqui tá eu vou colocar aqui a matriz A T vou dar um print nela e vou adicionar mais uma célula aqui e vou dar um print em B B não é matriz não ah porque eu coloquei aqui os colchetes gente eu esqueci eu esqueci alguma coisa aqui ah esqueci aqui tem mais um ah gente ninguém me avisa que eu não escrevi o NP array aqui agora nós temos uma matriz tá então o que acontece tá aqui as duas matrizes tem tem diferença é justamente disso que eu vou falar Paulo a operação elemento-elemento elemento-wise e a operação matricial então soma e subtração é ok é soma e subtração como a gente conhece agora se eu colocar multiplicação aqui ah aqui tem diferença viu a multiplicação o sinal de multiplicação bora só ver o que acontece ela é uma multiplicação elemento-elemento olha só 2 vezes 1 2 5 vezes 0 0 3 vezes 0 0 6 vezes 1 6 então a multiplicação ela é uma multiplicação elemento-elemento agora a multiplicação matricial ela na verdade é um comando é o comando dot então por exemplo eu pego d igual a np ponto dot tá aqui a b agora sim eu tenho uma multiplicação matricial só um pequeno detalhe aqui que na verdade é o at e eu sempre esqueço que é o at aí deixa eu só colocar aqui um print d agora sim ele fez a multiplicação matricial tá aquela que eu pego os elementos das linhas multiplico pelos elementos da coluna somo tudinho e vai dando o outro número certo então olha aqui tem que ter muito cuidado o sinal de multiplicar ele é elemento-elemento e o dot é que é a multiplicação matricial tá aqui ele diferencia ao contrário no matlab ele usava apóstrofo enfim cada linguagem vai ter a sua maneira de fazer isso tá vai lembrar que com multiplicação matricial a de t vezes b de t é diferente de b vezes a de t então mesma ideia se eu pego e eu inverto isso aqui a ordem dos parâmetros não tá se tratando de matrizes lógico que eu tenho que mostrar né esse caso deu certo porque é uma matriz 2 por 2 mas não é necessariamente a mesma coisa tá então muito cuidado com isso aí outra coisa também é a divisão se eu coloco divisão no lugar da multiplicação ele faz tá só que ele vai ter problema aqui que eu dividi por zero né esses elementos mas ele divide elemento por elemento também igual a produto Radamar pois é aqui é o contrário então esse barra aqui de divisão ele divide elemento por elemento esse erro que aconteceu foi porque eu tô dividindo por zero né peguei 5 e dividi por zero então se eu fizer o contrário se eu fizer b e dividir por a de t porque não tem zero no a de t ele divide ó então isso aqui é divisão por divisão tá você não tem divisão matricial você vai ter que fazer a matriz inversa então a matriz inversa ela tá dentro de uma biblioteca específica do NumPy que é a biblioteca de álgebra linear pode importar inclusive importe NumPy .lin alguém eu acho aí não é na verdade é fã dessa biblioteca from né import envie o bacana de você fazer uma importação assim é que quando você importa uma função específica de dentro de uma biblioteca você não precisa citar a biblioteca eu posso fazer a matriz inversa direto por exemplo eu posso pegar a matriz G e dizer que ela é o inverso da matriz a T claro que eu tenho que mostrar pra você essa matriz né ele calculou a inversa então a matriz inversa isso é uma função que tá dentro da biblioteca de álgebra linear do NumPy então se eu fizer isso aqui ó NP ponto ele não vai rodar porque eu já importei ele direto entendeu e ele não tá dentro da raiz do NumPy ele tá dentro do NumPy linear álgebra linear então eu puxei ele dentro de uma sub-biblioteca do NumPy então NumPy tem a biblioteca básica dele e ele tem várias sub-bibliotecas que servem pra álgebra linear servem pra regressão então eles tem várias lá dentro você descobre isso dentro da documentação dele tá é questão de prática de programação você vai aprendendo lá as funções que você mais precisa bom com isso gente a gente já consegue fazer muita coisa legal tá então já fizemos aqui a inversa aí tem comando pra resolver sistemas lineares tem comando tem o LeanSpace ah eu falei do LeanSpace e não mostrei o LeanSpace né deixa eu mostrar um LeanSpace aqui pra vocês bora pegar um índice I aqui coloco NP ponto LeanSpace aí eu defino de onde eu quero começar eu quero começar do 1 por exemplo eu quero ir até o 10 e eu quero 20 pontos mostra aí o I aí ele dividiu olha gerou 20 pontos e ele fez a divisão dele é diferente do Arrange que eu falei lá no início né no Arrange eu coloco o passo eu quero que vai de 1 até 10 de 0.1 em 0.1 então eu estou dizendo qual é a amostragem aqui não aqui eu digo o número de pontos que eu quero e ele define a amostragem tá só pra relembrar vocês olha tem esse outro aqui que é o vou chamar de U que é o NP ponto Arrange eu quero ir do 1 até o 10 mas eu não defino o número de pontos que eu quero eu defino eu defino o intervalo é que eu tenho que mostrar U tem diferença então aqui eu defini a taxa de amostragem e aqui eu defini o número de pontos tá pronto já temos o que a gente precisa vamos então agora algumas práticas pergunta gente pra mostrar a prática do NumPy aí eu vou ter que mostrar o matplotlib e aí a coisa vai começar a ficar bonita tá então vamos lá vamos mostrar o matplotlib prontos pra começar a fazer coisas práticas então olha eu ensinei bem pouquinho NumPy bem pouquinho mesmo mas com isso que a gente já sabe já dá pra fazer muita coisa olha eu já sei definir vetor já sei definir matriz já sei gerar sequências de números né com Arrange com Lean Space já sei fazer algumas operações básicas como transposta multiplicar matriz somar matriz né já aprendi o ponto o mate lá que já não permite usar algumas funções matemáticas então ok já temos ferramenta bastante pra simular então o que é que eu digo pros meus alunos lá de matemática básica caloros não sei se tem algum calor aí se tiver algum calor aí levanta a mão tá o que é que eu digo pra eles gente a gente tem que aprender a simular as coisas certo então a gente já importou aqui o NumPy agora eu vou importar matplotlib matplotlib especificamente eu vou importar da biblioteca que a gente que é o que a gente efetivamente mais usa e eu vou apelidar isso de PLT tá a gente já importou NumPy lá atrás esqueci alguma coisa mat ah esqueci o T aqui né matplotlib tá então agora é a hora de fazer gráfico então vamos lá temos aqui ainda bastante gente 64 pessoas e quando a gente vai simular alguma coisa sei lá quero simular uma função quero eu quero fazer o gráfico de uma função matemática simples a primeira coisa que eu tenho que fazer é estabelecer a faixa de valores onde eu vou mostrar esse gráfico e exatamente a amostragem dessa faixa de valores então pra quem fez cálculo numérico hoje em dia não tem mais cálculo numérico né sabe que isso faz toda a diferença eu posso enxergar a mesma função de maneiras totalmente diferentes depois de fazer isso então bora definir aqui um vetor T que vai ser o meu vetor índice tá que é o vetor onde eu vou fazer as coisas então vamos definir aqui um NP ponto array isso aqui que é o truco que eu falei sobre usar o range tá eu vou criar um vetor aqui dentro onde esse vetor vai ser gerado por um NP arrange tá lembra que o arrange ele gera uma sequência não é isso então eu estou colocando essa sequência aqui dentro de um pochete ou seja dentro de uma linha tá aí então eu quero que ele faça de zero até 20 de ponto 1 em ponto 1 tá só que isso aqui vai gerar um vetor linha tá porque o arrange ele gera uma sequência assim e quando como eu estou transformando ele num vetor ele vai gerar um vetor linha eu quero eu gosto mais de trabalhar com vetor coluna questão de padronização quando eu vou calcular eu já saio de cabeça as minhas contas todas porque o índice está em coluna então eu prefiro transportar isso para uma coluna tá então ó aqui dentro eu criei uma lista que vai de 0 a 20 de ponto 1 em ponto 1 e transformei isso num vetor tá só que esse vetor vai sair uma linha então eu estou fazendo a transposta para ele ficar uma coluna eu acho bacana por padrão eu trabalho com coluna sempre tá é bem mais interessante tá rodei tem isso aqui ó bora pegar aqui vamos dizer que o n é igual a len t len ele mede o comprimento de um vetor tá bora colocar aqui quanto é o meu len 200 então meu vetor t tem 200 pontos tá vamos criar aqui uma função uma função y1 essa é a nossa primeira função é que é uma função de primeira ordem bora criar uma uma função linear aqui simples 5 vezes t repara o que é que isso aqui faz 5 vezes t eu vou pegar o meu escalar 5 e vou multiplicar por cada elemento do meu vetor t tá que é o meu x aqui né e vou somar um 10 tá então tem aqui uma função linear né repara que o meu y1 ele é a função de t o t é o meu x eu tô multiplicando por 5 cada elemento do meu t né e vou somar cada um desses aqui com 10 tá isso gerou aqui um vetorzinho bora dar uma observada aqui nele minúsculo né olha aí tá aqui meu vetor coluna eu acho o vetor coluna mais legal de trabalhar e aqui ficou ficou um pouco mais fácil de entender porque um vetor linha ele vai pra direita ele vai quebrar aqui um vetor coluna você vai descendo e você vai vendo o que aconteceu então tá aqui meu vetor coluna o Paulo perguntou preciso usar parênteses para separar tá te referindo aqui essa parte que eu tô definindo a função se for aqui não é necessário porque o Python ele já trabalha com aquelas sequências algébricas né primeiro multiplicação depois edição depois enfim isso então por exemplo nessas operações aqui 5 vezes 10 o Python já sabe que primeiro ele tem que executar a multiplicação se eu colocasse o 10 pra cá e somasse o Python ia executar a multiplicação primeiro também na verdade o Python ele trabalha da esquerda pra direita sempre resolvendo uma ordem algébrica comum eu já vi que o Paulo é fã de parênteses o negócio dele é da parênteses mas vamos lá vamos plotar esse negócio agora eu vou usar o comando mais simples de todos o matplotlib ele é na cara de pau baseado no matlab então pra mim que programei anos da minha vida no matlab o matplotlib ele é meio natural então olha tlt que é a biblioteca matplotlib ponto plot aí eu coloco meu eixo x primeiro então meu eixo x é o t né eu tô fazendo em função dele e o meu eixo y é o y1 nota que pra plotar como qualquer comando de plotagem naturalmente os dois vetores tem que ter o mesmo tamanho certo porque cada ponto que ele vai pintar na tela é isso que ele faz ele faz um quadro com um número de pixels e cada par ordenado é uma pintura que ele coloca ele coloca um pontinho lá aí ele vai pintando então naturalmente que se você não tiver balanceado esses dois vetores vai ter uma hora que ele só vai ter uma ordenada né pra fazer isso então se eu só faço isso olha o que acontece ele gera aqui o gráficozinho olha que bonitinho olha que maroto até que meu gráfico simplesinho nada demais certo vamos incrementar esse negócio beleza então vocês já conheceram aqui o comando básico do plot e a gente tá combinando aqui o numpy com o matplotlib pra gerar um gráficozinho tá e o comando plot é o mais básico de todos agora vamos começar a mexer nesse gráfico tá pra mexer nesse gráfico vamos começar fazendo o seguinte eu vou começar aqui fazendo tem um comando no plt que é um comando que existe parecido no matlab que é o comando figure o que o figure faz o figure repara que quando eu gerei ele gerou aqui o nome técnico do meu gráfico tá deixa eu dar um diminuir um pouco o zoom que vocês verem que ele vai ficando mais bonitinho o meu gráfico tá muito estourado esse figure ele cria primeiro um quadro tá e eu posso configurar esse quadro eu posso usar vários comandos pra ir configurando o quadro ou eu posso configurar o quadro todinho dentro dos parâmetros do figure no geral eu prefiro usar vários comandos porque eu acho mais fácil de manusear e mais fácil de ler o código eu não sou muito fã de uma função que você pra configurar tudo nela você tem que fazer tudo dentro dos parâmetros de entrada o Paulinho fala que dá coisa nele com esse negócio da falta de parênteses uma coisa que me dá coisa é o plot lá do R que você tem que pra configurar você tem que colocar tudo dentro do parênteses dele aquele comando enorme com várias linhas mas aí é cada um com a sua neurose né então aqui eu prefiro fazer um comando pra cada coisa vou mostrar o que eu quero dizer então vou fazer um figure onde eu posso definir o tamanho da figura então eu coloco aqui fig size se eu não me engano é fig size fig size né eu usei isso aqui 11 milhões de vezes fig size igual eu vou colocar aqui na proporção 16 por 9 isso aqui é proporção viu gente ah gostou de parênteses né então vamos lá então proporção 16 por 9 pra quem não sabe 16 por 9 é a proporção da maioria dos monitores hoje em dia tá claro que não tô falando dos wide screen aqui né então eu tô criando aqui ó um figure 16 por 9 então eu vou rodar e ele já vai fazendo essa proporção aqui ó olha aqui já criou na proporção 16 por 9 o nosso zoom tá tão grande tão estourado que não dá nem pra ver ó assim dá pra ver um pouco melhor deixa eu colocar um pouco menos aqui tá aqui 16 por 9 não dá pra ver porque 16 por 9 é praticamente o tamanho da minha tela aqui né mas tá aqui o gráfico tá isso aqui é um um comando outro comando que é importante é o comando show tlt show o que é importante eu vou explicar a medida que eu for plotando ele vai plotando sempre no mesmo gráfico quando eu uso plt show então ele vai ele vai mostrar esse gráfico e não permite mais que eu inclua novos gráficos dentro dele tá esse é parecido com o MATLAB eu vou diminuir aqui mais ainda o zoom pra vocês verem a tela tá aqui ó deixa eu diminuir essa proporção eu vou colocar proporção 12 12 por 12 por 5 pronto aí cabe na tela coloquei em 200 viu gente dá pra enxergar? espero que sim então tá aqui esse show e repara que não aparece mais o códigozinho tá legalzinho né agora vamos fazer uma nova função aqui uma função y2 a Angela tá aí né pra quem fez séries temporais já brincou nisso aqui então vamos lá y2 bora pegar uma função aqui deixa eu ver um outro polinômio vamos colocar um polinômio aqui 2 vezes t agora eu vou dar arrepios agora no Paulinho vamos lá 2 vezes t elevado ao cubo sem parênteses mais 3 vezes t elevado ao quadrado menos t menos 5 tá ok se você é um cara agonhado você pode colocar parênteses aqui vou fazer em homenagem ao Paulo colocar esse parênteses aqui então estou elevando ao quadrado mas o Python já reconhece que ele primeiro tem que fazer a potenciação e depois a multiplicação é a ordem natural das operações então se você não quiser colocar entre parênteses não precisa porque ele vai executar primeiro a potenciação depois a multiplicação e depois as somas e subtrações tá da esquerda pra direita sempre mas eu vou colocar em homenagem ao Paulo que eu gosto dele eu não quero que tenha nenhuma crise aí aí isso aí aí o que acontece se eu quiser plotar esse gráfico no mesmo gráfico é só colocar na sequência aqui ó vou tentar aqui o meu primeiro gráfico aqui em azul o meu segundo gráfico aqui em laranja tá vendo vou até dar uma incrementada aqui no meu nesse gráfico e vou multiplicar por ser mais arrojado aqui vou multiplicar por 15 para os gráficos tentarem se cruzar um pouquinho é, não se cruzou muito não bora colocar aqui em mil agora tem alguma relevância isso aqui e bora colocar aqui 50 agora sim pronto aqui meu gráfico viu então se eu quiser plotar dois gráficos no mesmo gráfico dois vetores nisso é a mesma coisa boa Angela então beleza entender isso aqui né podemos fazer melhor que isso não podemos podemos colocar ainda uma terceira eu vou colocar aqui a y3 é igual a sei uma função seno por exemplo uma função seno vamos colocar uma função que dê para enxergar bem colocar 120 vezes np.seno seno de que? a gente está com 20 aqui né então 2 vezes np.pi 2pi vezes a frequência a gente vai colocar a frequência é um verso lá então se eu colocar aqui 0.5 me dá a minha frequência vezes t mais 5.000 e aí eu pego aqui e ploto mais um gráfico pronto tem 3 gráficos aqui na mesma tela legenda sem dúvida vamos pediram legenda vamos colocar legenda tem várias maneiras de colocar legenda tá você pode criar um vetor que chama legenda a gente pode fazer assim a gente pode criar legenda para cada plot essa é uma maneira de fazer então eu coloco label igual aí aqui eu coloco função de primeiro grau tá isso aqui vai ser o label do meu primeiro gráfico aí aí aqui vai ser uma função de terceiro grau né e aqui é uma função sendo aí o que é que eu faço eu vou chamar a legenda tlt lt ponto legend repara se eu não colocar esse comando de legenda ele vai rodar mas não vai mostrar a legenda é que ele roda aqui ó tô agoniado que tá com um zoom tão estourado tá em 200% fica numa resolução ruim né dá pra fazer muita coisa eu posso por exemplo mudar a fonte da legenda eu posso aqui no legend mudar a fonte eu posso mudar o tamanho da legenda eu posso mudar a cor da legenda eu posso por exemplo é colocar o meu minha função de terceiro grau eu quero que ela fique com bolinhas no lugar dos pontos são muitos pontos então deixa eu diminuir o número de pontos aqui bora de um em um agora tenho 20 pontos só aí tá aqui ó bolinhas se você for aqui na documentação do matplotlib ele tem ele diz tudo sobre os parâmetros título dos eixos se você a Mônica pede eu vou fazer mas antes deixa eu mostrar aqui na documentação do matplotlib ele tem a documentação dele e você pode digitar aqui plot aí ele vai dizer tudo o que você quer saber sobre o plot tá aqui o pyplot plot aí ele vai te dizer os rótulos quais as configurações eu quero mudar a cor tá aqui a cor eu quero mudar a espessura da minha linha ele deixa eu quero aumentar o tamanho do marcador ele deixa então eu recomendo vocês terem a mão sempre isso aqui porque são muitas coisas que dá pra fazer né então ó plot aí tem tem uma lista aqui ó de coisas que dá pra fazer que ele coloca aqui tem todos os marcadores que ele coloca eu posso colocar pontinho ao invés de bolinha eu posso colocar pontinho que eu acho até que é melhorzinho um pouco né bora colocar pontinho um pouco melhor né mais discreto eu posso colocar bolinha e uma linha passando por eles olha aí que legal tá o Samuel perguntou frequência a frequência é o seguinte é porque eu coloquei uma função seno aqui eu venho da engenharia gente é quando eu penso em uma função seno eu penso nela como 2pi ft né que o f é a frequência de oscilação da da senoide a frequência é o inverso do período tá e aqui a frequência tá bem baixa deixa eu aumentar aqui essa amplitude pra mil pra ver pra enxergar melhor a frequência tá muito alta também deixa eu colocar a frequência 5 também tem muito pouco ponto então vou colocar aqui 10 e aqui 0.1 aí tá ali aí uma coisa que dá pra fazer também além dessas brincadeiras todas aqui no matplotlib na biblioteca tem uma opção que é exemplos aí aqui gente é a felicidade da galera ele tem vários exemplos né das coisas aqui pra que tal demonstração gráfico de barra com eixo aí eu quero fazer uma dessa aqui aí eu só clico no exemplo aí ele me mostra o código de como fazer esse exemplo ultrapassa né gente olha que legal então eu posso pegar qualquer exemplo que ele já tenha colocado ele tem exemplo pra praticamente tudo eu quero pegar essa barra aqui aí ele vai ter um exemplo mostrando como fazer essa barra aqui tá ah lista de presença coloca aí ah entendi frequência lista de frequência tá enquanto vocês vão vendo aí eu vou responder pra Mônica agora eu quero colocar o título dos eixos o comando é plt ponto xlabel isso aqui é o título do eixo x tá aí eu coloco aqui ordenadas aparece aqui ordenadas tá eu quero colocar o eixo y como você pode imaginar é ylabel aí eu coloco na verdade é o contrário né aqui é abcissas e ali é ordenadas eu posso mexer na fonte delas também eu posso colocar font size eu posso fazer um monte de coisa com o título dos eixos eu posso colocar um título no gráfico também ó plt ponto title ele faz assim lá exemplo de título aparece um título aqui em cima tá então isso aqui é o matchplotlib ele tá estouradão na resolução aí né como é que eu posso pra como é que eu faço pra salvar essa figura eu quero exportar essa figura pra algum lugar então antes do show eu tenho um comando que é plt ponto é save fig save ponto fig aí você coloca aqui dentro o caminho onde você quer salvar eu quero no meu caso aqui eu vou salvar em f dos pontos barra projetos barra vou chamar de gráfico simples ponto png vou salvar em png vírgula aí você diz que o formato formato igual a png pronto aí ele vai pegar essa figura e vai salvar lá em png então deixa eu até abrir aqui no meu computador pra vocês verem a qualidade com que ele salvou e já é uma qualidade muito boa é claro que o seaborn é é a mega evolução do tá aqui ó vou abrir aqui a minha figura tá aqui ó super bonitinho eu não sei como aparece pra vocês aqui pra mim tá aparecendo muito bonitinho na resolução deixa eu aumentar aqui ó então ele já salva não é bacana então você pode salvar direto no comando que aí ele já vai pra lá direto tá outra coisa que dá pra fazer legal aqui ah sim jamais poderia deixar de fazer isso eu poderia criar subplots como é que a gente cria um subplot aqui é o seguinte eu posso criar um plt ponto subplot aí o que o subplot faz um gráfico desse é uma janela tá uma janela retangular então eu posso dividir essa janela em vários pedaços então vamos dividir essa janela em uma coluna e três linhas tá então ó vai ser três linhas e uma coluna e agora eu vou trabalhar com a primeira célula tá nessa primeira célula eu vou plotar o meu primeiro gráfico aqui na segunda célula eu vou plotar o meu segundo gráfico e na terceira célula eu vou plotar o meu terceiro gráfico todos eles vão herdar esses eixos aqui tá olha aqui ficou meio feio né ficou apertadinho demais eu poderia aumentar essa figura aqui um pouco se eu colocar nove por cinco acho que fica mais interessante melhorou melhorou ele deu uma estreitadazinha né ó colocar um título aqui não foi muito bacana não eu vou colocar repara que eu posso definir título e legenda para cada um deles vou tirar esse título daqui ou vou só comentar aqui né aí observa que ele colocou eixo x e eixo y só para esse último eu poderia criar para cada subplot tá a Angela está dando uma dica aqui que se você for no Júpiter e estiver fazendo rodando direto da internet você não precisa indicar o caminho aqui né você coloca só o barra e o nome ou só o nome do arquivo que ele já salva na pasta da nuvem que você tiver se você tiver trabalhando na nuvem se você tiver trabalhando instalado no computador é melhor você usar o caminho tá então já vimos o subplot já vimos várias coisas aqui acho que em termos de subplot label tá bom falta uma última coisa da gente ver a brincadeira tá isso aqui tudo gente foi a gente brincando com funções simples mas por que não fazer um processo estocástico certo vamos lá vamos pegar aqui uma variável aleatória normal gaussiana vamos chamar aqui uma variável nt tá essa variável nt eu vou usar pra gerar a minha a minha função tipo assim vamos lá vamos pegar um azinho eu mostrei isso pra vocês ontem né primeiro eu vou importar aqui a minha biblioteca random pronto importei a random tá então a gente lembra que na biblioteca random eu posso pegar uma variável aleatória x e dizer que eu quero np.gauss uma variável aleatória com média a zero e desviar o padrão 1 ah não é np é random ah então eu criei aqui a minha variável aleatória x isso é uma variável aleatória tá se eu quiser fazer um ruído branco por exemplo o que é que é um ruído branco ele é um conjunto de variáveis aleatórias independentes entre si certo e que tem a mesma distribuição a média zero e a variância infinita então eu posso gerar um vetor onde cada elemento é uma variável aleatória gaussiana e como é que a gente faz isso aquilo que o perguntou ainda agora né para fazer a simulação então bora fazer isso aqui então eu vou criar minha variável n eu já criei eu acho né n igual a len p isso aqui o n vai ser o cumprimento do meu vetor p aí eu vou criar uma variável aleatória nt n de normal tá ela é igual a nt zeros é n o que foi que eu fiz aqui eu criei um vetor de zeros que eu estou chamando aqui de nt bora subir aqui pra cima é que eu chamei de nt criei um vetor zeros que ele tem n linhas e uma coluna tá se a gente quiser ver pra vocês saberem o que foi que eu fiz aqui ó tem um vetor de zeros aqui tá então vamos lá agora eu vou criar esse vetor de zeros em cada elemento desse que é um zero eu vou substituir por um número aleatório desse gaussiano é como se cada elemento desse aqui fosse uma variável aleatória gaussiana então como é que a gente faz isso vou fazer um for usar o i como índice em range então eu vou rodar n vezes tá quando eu coloco só um que ele vai de zero até um número antes do n tá então dentro desse for a cada índice i lembra que o meu range ele vai do zero até um menos o n então vamos lá eu quero que no índice i ou seja pra cada índice i do for né ele iguala a random junto gauss zero um tá pronto se ele fizer isso aí agora fechar aqui o nosso for vou pedir pra ele mostrar aqui o nt eu vou dar um print na verdade então o for vai fazer o seguinte o range ele vai de zero até o n que eu acho que é 200 né se o python faz sim faz ele é case sensitive o python faz diferença tem maiúsculo e minúsculo então se eu colocasse uma variável aqui que fosse nt é uma variável diferente então vamos lá aí pra cada rodada do for ele preencheu um índice do meu do meu vetor com um número aleatório gerado pelo gauss tá faltando um s bem aqui né olha aí agora eu preenchi cada elemento do meu vetor com um número aleatório então na verdade a gente usa os zeros muitas vezes assim pra criar um vetor dummy né onde eu vou mudando o valor dele podia ser qualquer valor podia ser um também o que a gente vai fazer agora aqui agora a gente vai plotar esse vetor e aí eu vou plotar um ruído branco basicamente né então vamos lá plt ponto figure fig size igual a 16 por 9 eu gosto desse formato de 16 por 9 porque se eu tô fazendo por exemplo com um slide ele encaixa certinho num slide é um formato muito bom eu vou plotar fazer aqui plt plot pnt sem label sem rótulo só simples aqui e aí eu vou salvar essa figura poderia salvar né eu não vou salvar não plt ponto show roda aí olha aqui tá aqui o meu isso aqui é um processo estocástico um processo estocástico com onde cada elemento do vetor é uma variável aleatória gaussiana será que é mesmo bora pegar o meu t aqui ó o meu t tá com 100 pontos né bora colocar o meu t com mais pontos aqui né e o ponto tá bom bora colocar 100 bora ser bem exagero 10 mil pontos isso 10 mil pontos então vamos aqui definir pra 10 mil pontos olha aqui agora sim o negócio tá robusto tá mas bora pegar esse fig size aqui 16 por 9 e bora dividir em dois num nesse primeiro aqui plt ponto plot é plot não né subplot eu vou dividir em uma linha duas colunas uma linha duas colunas essa aqui é a primeira e eu vou fazer um segundo subplot um dois segunda célula onde eu vou plotar o histograma desse meu processo de estocagem tá então eu simplesmente coloco aqui o histograma e eu digo quantos bins eu quero eu vou querer uns 10 mil pontos vou colocar uns 20 bins aqui pra ver como acontece olha aí ficou meio grandão né deixa eu diminuir aqui pra vocês enxergarem melhor eu vou colocar aqui 9 por 6 16 12 por 9 olha aqui meu histograma ficou até que gaussiano bonitinho né ficou muito grande vou colocar um quadrado aqui 9 por 9 eu vou achar um tamanho adequado ah é porque a altura na verdade é isso aqui 9 por 5 é largura e altura agora sim tá então agora eu posso colocar acho que um 12 aqui né pra vocês enxergarem melhor olha aí tem aqui um processo estocástico e tem aqui a minha distribuição dele essa distribuição lógico só faz sentido porque eu tô aqui diante de um processo estacionário né se não for estacionário não adianta fazer isso aqui e o que acontece se eu pegar o meu ruído branco aqui e somar com alguma coisa se eu pegar por exemplo e fizer 2 vezes t ao quadrado 2 não bora fazer um negócio mais radical né bora colocar um 120 aqui 120 vezes t ao quadrado mais quadrado não bora só colocar uma reta mesmo aí bagunçou né aí ele cresceu muito bora colocar 20 olha aí eu tenho uma reta meio torta aqui uma reta meio bora pegar e colocar menos pontos a gente tem que brincar com isso uma vez que vocês pegam o jeito desse negócio a gente tem que brincar 100 pontos agora vamos fazer isso aqui com 100 pontos olha aí bora aumentar agora nosso desvio padrão vai aumentar pra 5 olha aí temos agora a simulação de uma série com tendência né bacana e se ao invés de colocar só elevar o quadrado a gente pode ter um negócio mais legal também e eu posso aumentar aqui também o céu é o limite gente então mostrei aqui o basicão basicão do basicão de numpy e matchplotlib dá pra fazer obviamente muito mais coisa que isso certo? então por exemplo lá a gente pode simular fazer somas mas enfim eu acho que se vocês pegaram isso aqui já dá pra andar com as próprias pernas já dá pra você começar a brincar então você pode vir aqui fazer gráfico de barra no matchplotlib usando numpy uma vez que você consegue trabalhar com vetores e matrizes você consegue fazer o que você quiser certo? então esses gráficos todos aqui esse aqui de análise de eventos vai trabalhar com vetores é só o que ele está usando? matchplotlib matchplotlib e o numpy com o numpy você faz qualquer coisa tá? então vou dar só uma palhinha pra vocês antes de encerrar a aula de hoje esse aqui é o ciborne isso aqui é uma é uma biblioteca que nós não vamos ver nesse curso porque não vai dar tempo tá? mas essa é uma é uma biblioteca absurda de tão boa vou colocar aqui é pra quando quando vocês já estiverem bons no matchplotlib aí gente eu faço questão que vocês usem o ciborne vou colocar aí o link é no chat tá? pra vocês darem uma olhada mas vê aqui ó aqui tem o gallery que é o exemplo dele de vários exemplos de coisas que dá pra fazer com ele tá? então tem de tudo aqui né? eu quero fazer um gráfico esse gráfico conjunto né? é um gráfico bonito aí tá aqui o o código né? que é o joint plot já vem prontinho pra fazer é e ele é bonito as cores a maneira como ele combina automaticamente as cores é muito bacana é muito bacana então esse ciborne quando você estiver bom no matchplotlib aí você pode usar repara que pra usar o ciborne eu preciso também sempre importar o matchplotlib também tá? porque é como se ele pegasse o matchplotlib e fizesse coisa melhor com ele então ele permite fazer gráficos desse tipo aqui ó gráfico bonito né? então o ciborne tá como minha recomendação de avanço quando você estiver já muito seguro no matchplotlib vale a pena dar uma olhada aí no no ciborne e ver como é que ele funciona porque ele funciona muito bem tá? então gente por hoje eu vou parar por aqui isso foi o básico do básico do numpy e o básico do básico do matchplotlib com isso aqui você já pode ir brincando e fazendo outras coisas eu mostrei um histograma daria pra fazer boxplot aqui também e dá pra fazer um monte de coisa amanhã nós vamos ver o pandas claro que é acumulativo né? então a gente já viu o numpy já viu o matchplotlib amanhã vamos ver o pandas e a gente vai trabalhar o pandas tanto com séries quanto com tabelas de dados no geral tá bom? então um grande abraço pra vocês e nos vemos amanhã ou melhor vocês me veem amanhã né? até mais pessoal deixa eu tirar aqui a tela até mais